Hoje você vai sair desse vídeo sabendo falar e entender mais de 100 frases em inglês. E para isso você não pode apenas ouvir as frases, você tem que repetir cada uma delas em voz alta. Vamos começar? E a nossa primeira frase é... Você vai ajudá-la? A nossa próxima frase é... Um bilhete de ida, no caso de você comprar uma passagem para algum lugar. Para falar um bilhete de ida, você vai dizer... Para falar um bilhete de ida e volta, você vai dizer... Para dizer a que horas ou em que momento? Posso marcar uma consulta para a próxima quarta-feira? Você pode repetir isso, por favor? Essa estrada vai para Nova York? Você tem dinheiro suficiente? Você sabe como cozinhar? Você sabe o que isto diz? Você quer que eu vá te buscar? Do you want me to come and pick you up? Do you want me to come and pick you up? Siga-me Follow me Follow me Daqui pra lá From here to there From here to there From here to there Siga reto Siga reto em frente Go straight ahead Go straight ahead Go straight ahead Você chegou Have you arrived? Você já esteve em Boston? Have you been to Boston? Have you been to Boston? Have you been to Boston? Como eu chego lá? How do I get there? Como eu chego na rua Daniel? How do I get to Daniel Street? Como eu chego à Embaixada Brasileira? How do I get to the Brazilian Embassy? How do I get to the Brazilian Embassy? Quanto tempo demora de carro? How long does it take by car? How long does it take by car? How long does it take by car? Quanto tempo leva para chegar à Geórgia? How long does it take to get to Georgia? How long does it take to get to Georgia? How long does it take to get to Georgia? Qual a duração do voo? How long is the flight? How long is the flight? Como foi o filme? How was the movie? Eu gostaria de fazer um telefonema. Eu gostaria de fazer uma ligação. I'd like to make a phone call. I'd like to make a phone call. Gostaria de fazer uma reserva. Quero te fazer uma pergunta. I want to ask you a question. I want to ask you a question. Ou na forma contraída. I want to ask you a question. I want to ask you a question. Estou chegando agora mesmo. Estou indo para casa em quatro dias. Estou indo para casa em quatro dias. Estou indo para casa em quatro dias. Estou partindo amanhã. Estou partindo amanhã. Estou partindo amanhã. Estou partindo amanhã. Estou procurando o correio. 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 Uma passagem para Nova Iorque, por favor. Só ida ou ida e volta? Por favor, fale mais devagar. Por favor, leve-me ao aeroporto. Por favor, leve-me ao aeroporto. Naquela direção, por ali. That way. That way. O avião parte às cinco e meia da tarde. The plan departs at 5.30 p.m. The plan departs at 5.30 p.m. Eles chegaram ontem. They arrived yesterday. They arrived yesterday. Dê a volta. Vire a volta. Turn around. Turn around. Vire à esquerda. Dobre à esquerda. Turn left. Vire à direita. Turn right. Turn right. A que horas você vai para a rodoviária? What time are you going to the bus station? What time are you going to the bus station? What time are you going to the bus station? What time are you going to the bus station? When did you arrive in Boston? 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 When does he arrive in Boston? Quando ele chega? When does he arrive? When does he arrive? Quando isto chega? When does it arrive? When does it arrive? Quando o banco abre? When does the bank open? When does the bank open? When does the bank open? Quando o ônibus parte? When does the bus leave? When does the bus leave? When does the bus leave? Quando chegamos? When do we arrive? Quando partimos? When do we leave? Onde posso enviar isso? Where can I mail this? De onde ela é? Where is she from? Onde fica o banheiro? Where is the bathroom? Where is the bathroom? Por que não? Why not? Você vai lembrar de mim? Will you remind me? Will you remind me? Onze dólares Eleven dólares Eleven dólares Cinquenta e dois centavos Uns poucos A few Um pouco A little Chame a polícia Ligue para a polícia Call the police Call the police Sua esposa gostou da Califórnia? Did your wife like California? Did your wife like California? Você tem algum café? Você tem um pouco de café? Você tem qualquer coisa mais barata? Do you have anything cheaper? Do you have anything cheaper? Vocês aceitam cartão de crédito? Do you take credit cards? Do you take credit cards? Como você está pagando? How are you paying? How are you paying? Quantas pessoas há em Nova York? How many people are there in New York? Quanto custam esses brincos? How much are these earrings? Quanto isto custa por dia? How much does it cost per day? How much does it cost per day? How much does it cost per day? Quanto custa isso? How much does this cost? How much does this cost? Quanto eu te devo? How much do I owe you? Quanto custa ir para Miami? How much is it to go to Miami? How much is it to go to Miami? How much is it to go to Miami? Quanto dinheiro você faz? Quanto dinheiro você ganha? How much money do you make? How much money do you make? Eu não tenho namorada. I don't have a girlfriend. I don't have a girlfriend. I don't have a girlfriend. Eu não tenho nenhum dinheiro. I don't have any money. I don't have any money. Eu tenho uma reserva. Vou querer a mesma coisa. I'll have the same thing. I'll have the same thing. Eu vou pagar pelo jantar. I'll pay for dinner. I'll pay for dinner. Eu vou pagar pelas passagens. I'll pay for the tickets. I'll pay for the tickets. I'll pay for the tickets. Eu tenho 26 anos. I'm 26 years old. I'm 26 years old. Preciso praticar o meu inglês. I need to practice my English. I need to practice my English. I need to practice my English. Isso está ok? Tem alguma carta pra mim? Is there any mail for me? Is there any mail for me? São 23 e 30. It's 11 e 30 p.m. It's 11 e 30 p.m. Por favor, entre. Please come in. Please come in. Desculpe. Não aceitamos cartões de crédito. Desculpe. We don't accept credit cards. Desculpe. Só aceitamos dinheiro. Desculpe. We only accept cash. Aquele restaurante não é caro. That restaurant is not expensive. That restaurant is not expensive. Isso é caro demais. That's too expensive. That's too expensive. Tem muitas pessoas aqui. There are many people here. There are many people here. Eles cobram 26 dólares por dia. They charge 26 dollars per day. They charge 26 dollars per day. Qual é a taxa de câmbio para dólares? Qual é a taxa de câmbio para dólares? Qual é o número do telefone? 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 Onde posso comprar os bilhetes? Where can I buy tickets? Where can I buy tickets? Onde você gostaria de se encontrar? Where would you like to meet? Where would you like to meet? Qual é o número do telefone? Which one is better? Which one is better? Tenha uma boa viagem. Have a good trip. Have a good trip. Boa sorte! Feliz aniversário! Prazer em conhecê-lo! Prazer em conhecê-lo! Por favor, me ligue! Por favor, me ligue! Por favor, me ligue! Então foi isso, pessoal! Se você gostou do vídeo de hoje, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal e até o próximo vídeo! Tchau!